A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons. Os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sui TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Adorado. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVC HD. Sofá em box. Esse é meu sofá. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 12 de maio. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Conselho Tutelar e Polícia Militar realizam operação contra o abuso e exploração sexual infantil em Três Lagoas. Novo edital de venda da UFN3 deve ser publicado ainda neste semestre, diz Petrobras. MDB realiza encontro nesta sexta-feira em Três Lagoas com a presença do ex-governador André Putinelli, pré-candidato ao governo do Estado. Com um leve aumento no número de casos de Covid por dia, Secretaria de Saúde realiza mutirão de vacinação contra a Covid neste sábado. Metade dos pacientes com Covid têm sequelas que podem passar de um ano. Nova frente fria chega a Mato Grosso do Sul a partir da próxima semana. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, bom dia pra você, bom dia a todos. E daqui a pouco você vai acompanhar uma reportagem a respeito da relação entre o HPV, o câncer bucal e o tão famoso tereré típico aqui de Três Lagoas. É já, já. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. Tem novo golpe na praça. Estelionatários estão usando a Receita Federal para enganar os contribuintes. Veja outras informações sobre esse assunto ainda nesta edição. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. E a nossa equipe veio acompanhar o projeto Samuzinho, que está de volta. Está sendo realizado nas escolas municipais aqui de Três Lagoas. É já, já. Quem chega com o seu destaque agora é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Oi, Ana. Bom dia, bom dia a todos. Nesta quarta-feira fizemos a entrega do Renault Kwid, que foi sorteado na promoção Explosão de Prêmios. E a ganhadora se emocionou, hein? Então daqui a pouco eu mostro como foi esta entrega. Bom dia, já toda a nossa equipe trazendo informações aqui no RCN Notícias. Seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Nas regiões noroeste e central, existe a possibilidade de chuvas fracas e moderada, assim como tempestades isoladas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 29 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 29 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 25 graus. Em Água Clara, a mínima é de 16 graus e a máxima de 29 graus. Antônio Luiz, como está a umidade relativa do ar e a temperatura neste momento? Bom dia para você. Bom dia, Ana, com imagens para você que acompanha aí pela TVCHD e também pelas nossas redes sociais da nossa Lagoa Maior, esse cartão postal que eu não me canso de admirar. 15 graus é a temperatura, Ana, nesse momento aqui em Três Lagoas, com umidade relativa do ar em 75%. 15 graus é, e a madrugada chegou a 13 graus aqui durante a madrugada. Ah, então esse foi o friozinho que eu senti, então. É, senti o friozinho nessa madrugada. Fez friozinho. Você acredita que ainda não consiga dormir sem o ar-condicionado ainda? Não, mas a gente começa com o ar-condicionado, o parque está quente, né? Quente ainda, né? A de madrugada faz um frio, depois a garganta vai doendo, né? Pois é. Vai ficando aquela dorzinha. Tem que controlar, né? Tem que saber controlar. Acorda de madrugada, desliga. E por falar em tempinho frio, gente, você acha que está friozinho? Está nada. Frio está previsto para a próxima semana. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente a respeito do tempo. Rodrigo Lucas, tem previsão de frio para Mato Grosso do Sul na próxima semana, é isso? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias, justamente, viu? Ó, para os pessoal aqui da região, né? O pessoal de Três Lagos e toda a nossa região tem que tirar aí os agasalhos do guarda-roupa porque vai fazer frio sim, tá? Ó, no Mato Grosso do Sul, só para você ter uma ideia, nesta quinta-feira a previsão é de tempo estável com sol, mas com variação de nebulosidade em grande parte do estado. Nesse momento, nós temos aqui, ó, vou até sair aqui para você dar uma olhadinha. Ó, o sol ainda não nasceu, né? Nós temos aí, ó, o céu com muita nebulosidade, né? O sol timidamente, mas provavelmente na parte da tarde o sol possa nascer e as temperaturas vão aquecendo aqui em Três Lagos, tá? Como eu disse, podem preparar os agasalhos porque na próxima semana a previsão é de chegada de uma nova frente fria no estado que vai derrubar as temperaturas em todas as regiões. As chuvas também vão estar aí mais constantes a partir de domingo. A previsão de chuva para sábado também aqui em Três Lagos, tá? A partir da próxima terça-feira, só para você ter uma ideia, Ana, você e todos que nos acompanham, as temperaturas diminuem bruscamente chegando a mínimas de 6 graus no estado do Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagos não fica atrás não, né? Mínima aí de 10, 11, chegando aí até 13 graus para a próxima semana aqui em Três Lagos. A atuação da massa de frio em Mato Grosso do Sul deve provocar essas temperaturas mínimas por aproximadamente 10 dias após a chegada então dessa tão esperada, intensa frente fria aqui na nossa região. Nesta semana as chuvas já começaram em diversas regiões de forma moderada, como foi aqui em Três Lagos ontem. Hoje nós não temos previsão de chuva, mínima de 15, máxima de 28, tá? Temperatura ambiente agradável. Como eu disse, a chuva volta a cair aqui em Três Lagos a partir do próximo sábado. Então nós teremos um fim de semana com muita chuva aqui em Três Lagos e as temperaturas caindo então a partir desta semana. Ana, volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo. Tá aí então, gente. Vem friozinho aí a partir da próxima semana, viu? Se você acha que tá friozinho agora, tá nada, viu? A temperatura está super agradável. A partir da próxima semana vai chegar o frio, principalmente para a região sul. Nessa região o pessoal vai sofrer um pouco mais. As temperaturas podem chegar até 6 graus nessas regiões. Então prepare o agasalho, viu gente? A gente tem frio chegando aqui para Mato Grosso do Sul. Logo começa o inverno também, né, gente? 6h38 e por falar em inverno, Antônio Luiz, o que você lembra assim quando vai chegando o friozinho, esse mês de junho e tal? O que você lembra? É cobertinha, o vinhozinho, o queijo, o brodozinho. Tem mais alguma coisa? Você não lembra assim de milho, pipoca, quentão? Uma festa junina. E esse ano promete, né? Pois é, festa junina, gente. Puxa, é verdade. Vai chegando, vai se aproximando de junho. Chega o inverno, né, esse friozinho, vai entrando junho, julho. Aí começam as tradicionais festas junina e julina. Pois é, gente, depois de dois anos sem a realização destas festas, por conta da pandemia, Três Lagoas, assim como todo o Brasil, vai se preparando para os grandes eventos. Aqui em Três Lagoas, o comércio também já está na expectativa desses grandes eventos. Depois do carnaval em que os três lagoenses não puderam pular por conta da pandemia que estava em alta, agora é hora de se preparar para as festas juninas e julinas. Em Três Lagoas, alguns estabelecimentos comerciais já começam a colocar os produtos em exposição para venda. O comerciante, Huberto Gorg, e a esposa já estão na correria para deixar a loja caracterizada para esta época do ano. Já começamos, já estamos até esperando mais remessa de mercadoria, né, vestidos, saias, terninho também, tudo junino. Balões, chapéus, né, de palha, rendado com trancinha, enfeites, adereços, né, tudo para a festa junina. Algumas lojas em Três Lagoas já estão assim, com os produtos sendo comercializados. E a expectativa é muito positiva por parte dos comerciantes e também dos vendedores, porque depois de dois anos de pandemia, esse é o primeiro ano em que a população vai poder curtir as festas juninas e julinas com mais tranquilidade, já que a pandemia está sob controle. Com certeza, agora eu acredito que a expectativa é muito boa. Eu acredito que vai, acho que com essa liberação agora, o pessoal está sempre, né, já fazia, gostava, né, agora vai ficar melhor ainda, né, está tudo liberado, e a expectativa é boa, hein. A vendedora Irene disse que há uma semana os produtos começaram a ser expostos. Nós começamos já tem uma semana, só faltamos expor agora no manequim, e estamos acreditando porque esse ano já começou bem, com muitas festas, o povo está animado, alegre, festejando o que não teve há dois anos atrás, está acontecendo agora. Então a gente está esperando com bastante expectativa, mesmo para essa festa junina. Irene diz quais são os produtos mais comercializados nesta época do ano. Olha, saia adereços de cabelo, muitos, porque tem gente que já tem algumas peças em casa, reservada de outras épocas de fantasia junina, mas sai os vestidinhos, sai saias de tule também, com adereços que a gente prepara na hora, na loja. Aqui a gente tem uma variedade tanto pronta, como a gente caracteriza também as saias de tule no junino, tá? Os preços dos produtos variam. Os vestidos, por exemplo, podem custar de R$ 69,00 até R$ 169,00. Os produtos não são comercializados apenas para as grandes festas, mas para as escolas também. Segundo a vendedora, as vendas não se resumem apenas em junho e julho. Entrou junho, já começa a comprar. E ela se estende até agosto. Não é só junho, julho, não. A festa se estende, porque tem umas festas temporárias que o povo gosta. De repente a gente está aguardando a mercadoria e a gente tem que voltar a mercadoria para a loja, porque tem festas. Então, a gente está esperando mesmo uma expectativa muito grande até agosto. E tem também as crianças. As escolas fazem muita festa junina, né? Sim, as escolas todas. A gente não fica livre das escolas. As escolas são as principais que aderem às fantasias. É, tá aí então, né, gente? Expectativa para as festas junina e julina, né? Depois de dois anos de pandemia, sem a realização desses grandes eventos, agora liberado, né? As pessoas, os organizadores podem realizar eventos, assim como a população de um modo geral. E o comércio também vive essa expectativa positiva para melhoria, né? Nas vendas, já que no ano passado, ano retrasado, foi muito tímido, né? O ano passado, ano retrasado, principalmente, praticamente nem teve por conta do alto índice, né? De casos de Covid. Tomara que continue assim, né? A pandemia sob controle, para que esses eventos possam ser realizados. Porque, na verdade, né, Totó, ninguém aguenta mais ficar em casa, trancado, vivendo o que a gente viveu esses dois anos, né? A gente viu aí um exemplo, onde eu até comentava com os comerciantes, a expectativa que as pessoas estão, né? De sair de casa, realmente extravasar um pouco. Um exemplo foi aí a festa, o torneio de pesca, que lotou no balneário, as pessoas querendo sair, que foram dois anos difíceis, né? É, todo mundo quer extravasar, né, Ana? São, como você disse, dois anos difíceis, dois anos de reclusão, né? E agora o pessoal quer extravasar tudo isso que está guardado. É, tem que comemorar, né? Tem uma festa junina gostosa. Ai, ô se é, hein? Já sentiu o gosto do bolinho de fubá aqui. É, do milho. Ah, tem muita coisa boa do quentão nesse friozinho, né? Ah, é tudo muito bom. Eita, bom pra engordar, isso sim. Engorda, né, Deus me livre. E como? É bom, mas engorda. Ah, e você? Gosta de festa junina, festa julina, vai pular fogueira, tá na expectativa? Como que tá aí? Conta pra gente, interage com a gente, pode mandar seu recadinho aí no Facebook do JP News, no Facebook da Cultura e da TVC, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163, o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. A gente quer saber sua participação. Fique à vontade pra comentar sobre os assuntos que estamos abordando. A gente recebeu um recadinho aqui, inclusive, da nossa internauta, a Selma Carneira, ela diz, olha, bom dia, clima gostoso. Eu não gosto de frio, não, ô Selma? A linda Aura Pereira da Costa diz, bom dia, Ana Cristina e toda a equipe, seja bem-vindo, frio, pois ninguém suporta 40 graus de calorão, não, né? Tem gente que não gosta do calor, tem gente que gosta, né? Eu também não gosto daquele calorão, assim, de 40 graus, ultrapassando as casas dos 40. Só que também esse friozinho, assim, de 10, 11, 12 graus, eu não gosto também, não, hein? Mas aí que é frio, aí que é gostoso, aí que dá pra você abraçar aquele edredom, aí, ô, difícil. A noite tudo bem, mas durante o dia, acordar 4 horas da manhã, o horário que a gente acorda, nesse frio, pelo amor de Deus, hein? É um ônus aí, de tudo isso, mas que é mais gostoso, o corpo se sente melhor, pelo menos eu acho. É, tem muita gente que fica melhor. Meu pai mesmo, ele fala que ele passa super bem no frio, no frio ele ama frio, no calor ele diz que passa mal, ainda mais ele que teve infarto, enfim. Mas eu gostaria daquela temperatura agradável, né? Nunca é possível ficar igual a hoje, assim, né? Exato. Seria uma maravilha, né? A gente ter uma temperatura sempre de 19, 20 graus aí, e aquela brisa. É, uma delícia. Seria maravilhoso. O calor é bom pra ir pra praia, rio, né? Aí é outra conversa, né? É outra conversa aí, fio. Pois é. Aí temos que pegar uma mega cena aí. Aí dá certo, né? A Gislene Dourado também na sintonia. Bom dia, Gislene. Obrigada pela audiência. Ela diz, bom dia, Ana Total. Manda um alô aqui pra nós. No Jardim Imperial, para o meu neto Sebastião, para o meu esposo Juarez, para a minha mãe Eva Dourada. Ela mora na estância Cristina, em Caxilho. Obrigada, Gislene Dourado, pelo seu carinho, viu? Outro dia encontrei a Gislene na rua, né? Ô, Gislene, vou aí no seu bairro fazer uma visitinha, tá bom, minha querida? A Francinete Lima também está lá no Paraná. Ela diz que adora frio e gosta de dormir no frio. Ah, pra dormir é uma maravilha, né? Uma maravilha, né, Francinete? Seno Mircaciano também na audiência. Bom dia. Dina Andrade também já está aqui comigo. Floresvaldo Quirino, obrigada pela audiência. Ô, Francinete, obrigada pelo seu carinho, viu, minha querida? A Yara Brandão também. A Yara está dizendo, vai, Corinthians. Eu quero saber o porquê do vai, Corinthians. E ela vem aqui junto com o Sil Reis, Alexandre, né, Sil Reis? Bom dia. Ele diz, bom dia, Ana. Muito bom dia. Vai, Corinthians. Por que vai, Corinthians? O que está acontecendo? Porque esse vai, Corinthians, logo cedo, em plena quinta-feira. Eu não estou entendendo, viu, gente? Abraço para os corintianos. Abraço, Sil Reis. Também o Adenilson Muniz na audiência. Obrigada pela audiência. A Sona Mariano, desejando uma quinta-feira abençoada para todos. A Leia Silva, a Sandra Mara. Oi, Sandra. Saudade, viu, minha querida? O Gilson Botaro também na audiência. A Lívia Caroline está lá na Fazenda acompanhando o nosso jornal. A Jenir Silva também. Um ótimo dia para você. O Roberto Oliveira. A Maria Bazé Santana. Silvia Helena. Muito obrigada a todos vocês pela audiência. Fique à vontade para mandar seu recadinho, para interagir com a gente. Já, já, a gente continua mandando mais recados, tá bom? 6h47, vamos de informação? Agora, a gente estava falando a respeito aí de festas, né? Da realização de eventos aqui em Três Lagoas. E isso está liberado porque a pandemia está sob controle, graças a Deus. Só que, gente, tem alguns casos que vêm sendo registrados ainda em Três Lagoas. Mas no Brasil também, ontem, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou muitas mortes ainda. Muitos casos de Covid vêm sendo registrados no Brasil. Claro que não se compara ao pico da pandemia no início desse ano, fevereiro. Tinha muitos casos no ano passado também. Mas ainda tem casos sendo registrados. Tanto, gente, que por conta desses novos casos registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas vai realizar sábado agora um mutirão de vacinação. Nós vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas está na central de imunização, que agora está funcionando ali no prédio da Biblioteca Municipal, Rodrigo. Então é isso. Neste sábado tem vacinação contra a Covid em Três Lagoas. Bom dia novamente para você. Pois é, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, é isso mesmo. Neste sábado, então, a Secretaria Municipal de Saúde realiza esse mutirão de vacinação aqui onde nós estamos, né? Claro, para vacinar aquelas pessoas que ainda não foram vacinadas e que estão com o esquema vacinal atrasado, né? A intenção é de ampliar ainda mais devido ao leve aumento no número de casos de Covid aqui na cidade de Três Lagoas, né? Essa ação, então, ela será realizada das 8 às 16 horas, aqui na central de imunização, que funciona aqui no prédio da Biblioteca Municipal, aqui na Circular da Lagoa Maior, né? E vacinando todos com mais de 5 anos de idade. Lembrando que é importante isso também, frisar, né? E a ação exclusivamente também para as pessoas que ainda não completaram o esquema de vacinação da Covid-19, tá? Os horários, horários já conhecidos, que já estão acontecendo aqui em Três Lagoas, funcionam normalmente, tá? De segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas e 30, nas unidades de saúde das 8 às 18 horas, nas USF de saúde da hora, Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlago, São Carlos e Vila Nova, o horário, então, é das 8 às 18 horas, tá bom? Lembrando que todo esse horário, esquema vacinal certinho, você pode consultar no site da Prefeitura de Três Lagoas, www.trêslagoas.ms.gov.br barra Covid-19. Lembrando que é uma ação realizada pela Prefeitura Municipal, tá? Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Três Lagoas, pra, então, continuar o esquema de vacinação daquelas pessoas que, de repente, estão com o esquema vacinal atrasado e que precisam, realmente, tomar aí a sua segunda dose, sua terceira dose e assim consecutivamente, tá bom? Então, fica aí a dica pra você que ainda não tomou, pra que, nesse sábado, se encaminhe, então, aqui até a Lagoa Maior, pra que você possa realizar e possa aí contemplar o seu esquema de vacinação. Ana, volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo. Tá aí, então, né, gente? Lembrando que a quarta dose da vacina contra a Covid ainda não está liberada para todo o público, viu? Pra toda a população, apenas pra algumas faixas etárias, né? Pra alguns grupos, até 50 anos, pra algumas pessoas que têm comorbidades. Então, muita gente tá na expectativa, né? De tomar a quarta dose da vacina, mas ainda não tem previsão, não. Só pra esse público, né? Tem um público prioritário para tomar a quarta dose. Então, sábado, tem campanha de vacinação, principalmente pra quem não completou o esquema vacinal. Muita gente, você acredita, gente? Tem gente que só tomou uma dose da vacina até hoje ainda. Pois é, outras tomaram só duas. Tem gente que não tomou nenhuma também, né? Tá aí, quem não tomou ainda, quem não completou o seu esquema vacinal, gente, procure aí a central de imunização neste sábado. Tem campanha de vacinação, lembrando, viu, gente, que nesses eventos se exige aí a carteira de vacinação, tá? Muitos locais pra você ter acesso, pra você entrar, você precisa comprovar que você tomou todas as doses da vacina, que você está com o esquema vacinal completo. Então, por isso, você é procurar um posto de saúde ou central de imunização pra se vacinar. Seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois. Vamos ao vivo com o Alfredo. O Alfredo Neto chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Mesmo com esse friozinho, tem ocorrências policiais. Pessoal, continua aprontando, Alfredo. Olá, Ana. Tem, sim, pouco, mas tem. Ainda tem aqueles que, além de folgados, são ousados. Mas, antes, vamos começar por uma coisa que frio nenhum impede o funcionamento, mas que também foi submetido à fiscalização por conta das possibilidades de haver exploração sexual infantil. Estou falando de uma operação desencadeada pelo Conselho Tutelar e pela Polícia Militar, que visitou boates, prostíbulos, casas noturnas e pontos onde há oferta de serviço sexual em troca de dinheiro. Em frente de postos, beiras de rodovias, enfim, na Clonodaldo Garcia, outros pontos onde se é conhecido aí como pontos de turismo sexual, se é assim que possamos dizer, pessoas que ficam ali fazendo o serviço sexual, fazendo programa, como é o popular, no jargão popular. Ana, o Conselho Tutelar, junto com a Polícia Militar, em Três Lagos e também em Campo Grande, desencadearam a Operação Parador 27. Operação essa que também ocorreu em todo o Brasil, e aqui em Três Lagos não foi diferente, o Conselho Tutelar, junto com a Polícia Militar, visitaram prostíbulos, casas noturnas, bares, locais de vulnerabilidade, aonde são proibidas a permanência de crianças, e nesses locais o Conselho Tutelar fez a fiscalização e não encontrou nenhum menor de idade, nenhuma criança ou adolescente visitando ou sendo explorado sexualmente. Mas, como havia também os fiscais de posturas da Prefeitura Municipal, foi feita a autuação de seis estabelecimentos por desacordo documental. Eles não tinham a documentação correta, e o que tinha estava com a documentação atrasada, estava com a documentação vencida. Esses estabelecimentos foram notificados, tiveram o encerramento ali do funcionamento cessado, até que os proprietários dessas boates, desses prostíbulos, pudessem fazer a regularização da documentação. Conversei com a Conselheira Tutelar, a Miriam, e ela estava me falando que essa operação, ela visa combater a exploração sexual infantil, já que no Brasil inteiro existem pontos onde crianças, adolescentes, acabam indo vender o próprio corpo e buscar dinheiro em troca de favores sexuais, e acabar fomentando esta cadeia criminosa. Como, em Translagoas, já há um serviço que fica fazendo essa fiscalização continuamente, mas é necessário que se mostre presente para que possa coibir futuramente haver casos como esse. O Conselho Tutelar fez esse acompanhamento e aconselhamento para alguns pais, algumas mães que foram flagrados em situação de vulnerabilidade, como moradores de rua, outras coisas, para que, caso quisessem, poderiam buscar ajuda, tanto no Conselho Tutelar, quanto no Centro POP, na assistência social, caso necessitassem sair daquelas condições. Mas o foco mesmo seria para os tíbulos, bares e locais de vulnerabilidade aonde crianças pudessem ser molestadas ou abusadas sexualmente com a desculpa de um pagamento financeiro. O Conselho Tutelar fica na Rua Azul de Persa Box, na área central de Três Lagos, ali próximo do INSS, e para quem quiser fazer denúncia, pode procurar ou, então, ligar no telefone 3929-1518. Ana, daqui a pouco eu volto com o mandado de prisão cumprido pelo SIG, aonde o valentão foi preso. Tá certo, Alfredo, combinado, obrigada pela tua participação. 6 horas e 56 minutos, 6h56. Falando ainda em criminalidade, gente, olha, atenção, viu? Porque golpistas estão utilizando informações a respeito da restituição do imposto de renda da pessoa física, viu? Paralhesar os contribuintes. Eles utilizam o nome da Receita Federal para tentar dar autenticidade para a informação geralmente enviada por e-mail, viu? Vamos acompanhar detalhes desse novo golpe na reportagem do Flávio Veras. Você já recebeu algum e-mail supostamente da Receita Federal pedindo para você acessar algum link do órgão? Se sim, cuidado. Você pode estar caindo em um golpe. No entanto, a Receita informou que não manda mensagens com links para os contribuintes. De acordo com o órgão, toda a informação deve ser confirmada no portal e-cac com o endereço seguro gov.br. Portanto, cuidado, pois esses estelionatários estão se especializando nesses tipos de crimes aqui no Brasil. A Receita Federal enviou a mensagem para alertar os contribuintes sobre o novo golpe. Na mensagem falsa, os golpistas utilizam a logomarca comemorativa dos 100 anos do imposto de renda, além do endereço de e-mail do governo federal com as siglas gov.br. Tudo para dar uma impressão de autenticidade ao conteúdo. De acordo com a Receita Federal, os golpistas ainda informam os dados para recebimento da restituição do imposto de renda, que supostamente seria por uma conta PIX, e um link falso para visualizar o suposto comprovante. A Receita Federal alerta ainda que o órgão não faz esse tipo de procedimento. Qualquer suspeitas ou dúvidas, é importante que o contribuinte procure uma agência da Receita Federal mais próxima. Tá, então, né, gente? Fique atento, né? Os golpistas não perdem tempo, né? Agora, até usando a Receita Federal, o nome da Receita, para aplicar golpe. Principalmente agora, nesse período aí da declaração do imposto de renda, o contribuinte tem que ficar bastante atento. 6h59, agora em a pouco nós falamos, né, a respeito da Covid. Neste sábado vai ter campanha de vacinação aqui em Três Lagoas. Ontem, no boletim de ontem, foram registrados 14 novos casos de Covid aqui em Três Lagoas. Gente, olha só, para vocês terem uma ideia da gravidade desta doença, metade das pessoas diagnosticadas com a Covid-19 apresentaram sequelas que podem perdurar por mais de um ano, revela um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Pesquisadores da instituição identificaram 23 sintomas após o término da infecção aguda, cansaço extremo, insônia e dificuldades em realizar atividades rotineiras estão entre as queixas relatadas aí por pacientes. O estudo acompanhou durante 14 meses 646 pacientes que tiveram a infecção em 2020 e 2021 e verificou que 324 deles, ou seja, 50%, tiveram sintomas pós-infecção, caracterizando aí o que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, classifica de covid-longa. A fadiga, que é caracterizada por cansaço extremo e dificuldade para realizar atividades rotineiras, foi relatada por 115 pessoas, 35% dos pacientes acompanhados. Outras sequelas relatadas foram tosse persistente, 34%, dificuldade para respirar, 26%, perda do olfato ou paladar, 20%, dores de cabeça frequentes foram relatadas por 17% dos pacientes e trombose por 6,2% dos pacientes. Foram constatados ainda transtornos como insônia, relatada por 8% dos pacientes e também acompanhados de ansiedade, que foi relatada por 7% dos pacientes e 5,6% dos pacientes relataram ter tontura. então, estas são algumas das sequelas que a Covid-19 deixou em alguns pacientes. A gente sabe que realmente tem pacientes que ficaram com essas sequelas, com esses sintomas, mesmo depois tendo se recuperado da Covid-19. Sete em ponto, já já a gente volta para falar sobre dengue, viu gente? Os casos de dengue aqui em Três Lagos têm bairros com índice alto de infestação do mosquito transmissor da dengue. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um encontro do MDB que acontece amanhã aqui em Três Lagos. As eleições estão chegando, né gente? Temos muitas informações no RCN Notícias desta quinta-feira. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas Agora 7 horas e 3 minutos Um recado aí muito importante da Estoque Materiais de Construção porque para estoque construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar a seu lado aí em todos os momentos e na Estoque você encontra todos os materiais que você precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção fica na Capitão Linto Mancini 3.565 o telefone é o 35220454 Construa com a Estoque Materiais de Construção Ana Agora são 7 horas e 3 minutos 7 e 3 bom dia muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia do RCN Notícias fique à vontade para comentar os assuntos que estamos abordando para interagir com a gente eu quero agradecer aqui a audiência do ex-vereador Valdomiro Aguirre né Aguirre bom dia meu querido obrigado pela sintonia ele diz bom dia Ana olha sobre a Covid aqui nos últimos 3 dias foram registrados mais 30 casos de Covid pois é né Aguirre só ontem foram 14 casos nos últimos 3 dias 30 novos casos de Covid a gente percebe um leve crescimento nos casos de Covid e é por isso que a Secretaria de Saúde vai realizar esse mutirão de vacinação neste sábado na central de imunização ali na Lagoa Maior viu gente então atenção você que ainda não tomou a sua vacina contra a Covid procura lá a central de imunização ou algum posto de saúde mais próximo a sua casa não é brincadeira não a gente sabe o que essa doença é capaz infelizmente muitas pessoas perderam a vida e vítimas do coronavírus outras pessoas ficaram com sequelas quantas famílias ainda sentem a dor da perda do ente querido de algum amigo infelizmente é uma pandemia que deixou aí muita tristeza então por isso que é importante que cada um continue colaborando fazendo a sua parte né pra que continue assim a pandemia sob controle pra que a gente possa voltar com a vida normal né indo pras festas né eventos igual a gente falou agora em a pouco logo vem aí as festas julinas festas julinas né então é importante a população ainda se cuidar se vacinar tá com sintomas de gripe gente com sintomas de covid fica em casa usa máscara né evite estar circulando por aí é inclusive máscara tendo contato com outras pessoas pra evitar que outras pessoas possam de repente pegar a covid ou até mesmo a gripe tá então tá com sintomas a própria orientação da secretaria municipal de saúde é pra que as pessoas fiquem em casa né fiquem aí nesse período é se cuidando né pra evitar que outras pessoas possam contrair a gripe ou a covid sete e cinco sete horas e cinco minutos a gente vai falando agora sobre a UFN3 gente a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras porque ontem o governador Reinaldo Zambuja se reuniu com o presidente da Petrobras para tratar sobre a UFN3 o governador Reinaldo Zambuja do PSDB ele obteve ontem a garantia da Petrobras de que será lançado ainda no primeiro semestre deste ano um novo edital de licitação para a venda da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras aqui de Três Lagoas a garantia ela foi feita durante duas rodadas de reuniões na sede da Petrobras no Rio de Janeiro o Zambuja se reuniu com o presidente da estatal José Mauro Coelho ele esteve acompanhado da deputada federal e ex-ministra da agricultura Tereza Cristina além dos secretários de desenvolvimento econômico do estado Jaime Verruc o governador disse que a Petrobras assumiu o compromisso de publicar um novo edital ainda neste semestre ele disse que o governo do estado pediu para que a Petrobras fizesse um cronograma para que se resolvesse isso logo dentro deste ano ainda para que no próximo ano as obras pudessem ser retomadas o presidente da Petrobras segundo o Zambuja garantiu celeridade nesse processo porque ele entende a importância da UFN3 no cenário nacional da produção de fertilizantes e com a garantia de antecipação do lançamento do edital nas próximas semanas o governo do estado espera que a negociação com o novo investidor possa ser fechada ainda em 2022 para que as obras sejam retomadas e a produção tenha início em 2024 segundo o Reinaldo Zambuja vários players estão interessados na compra da unidade inclusive algumas empresas já procuraram o governo do estado para saber da manutenção dos incentivos fiscais para ativação da indústria agora segundo ele a expectativa é de que mais empresas possam se interessar pela compra da UFN3 por causa do cenário da guerra na Ucrânia que mostrou a necessidade do Brasil aumentar a produção doméstica de fertilizantes segundo o secretário estadual de desenvolvimento econômico Jaime Verruck foi sugerido que o edital de venda da fábrica determine que o comprador utilize o gás GNL da Petrobras como matéria prima para a produção dos fertilizantes nitrogenados o Verruck destacou que é importante resolver a equação do gás por isso foi feita essa proposta da opção da compra do combustível e isso a Petrobras ficou de analisar porque a gente sabe que a matéria prima necessária para o funcionamento da UFN3 é o gás natural e aí teve todo aquele impasse do fornecimento do gás vindo da Bolívia então o que o governo do estado está solicitando que a própria Petrobras fique responsável pelo fornecimento desse gás e isso deve facilitar no processo de venda da UFN3 e a gente é claro que vai continuar acompanhando essa novela da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras aqui em Três Lagos e torcendo para que essa obra possa ser retomada o quanto antes 7 horas e 9 minutos 7 e 9 vamos falando de dengue agora gente porque no acumulado deste ano Três Lagos registrou mais de 900 casos suspeitos de dengue no entanto nas últimas semanas os casos vêm apresentando uma redução porém segundo o Lira em alguns bairros o índice de infestação da dengue é alto o levantamento de índice rápido de infestação pelo Aedes aegypti o Lira referente ao mês de abril de 2022 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde é de 0,6% considerado baixo levando em consideração o índice geral mas analisando alguns bairros o índice de infestação do mosquito transmissor da dengue é alto como explica o coordenador do setor de endemias Alcides Ferreira a gente teve alguns bairros mais elevados por exemplo o mais alto foi o Jardim Atenas que teve 4,8% Santos Dumont 4,7% e Vila Piloto com 3,6% esses foram que tiveram mais elevados mas o bairro quando você faz a compilação dos dados e faz a média então deu 0,6% para Três Lagoas Segundo critérios de avaliação adotados pelo Ministério da Saúde existem três faixas do índice de infestação da dengue O Ministério ele trabalha com a classificação até 0,9% você é considerado você está satisfatório você não tem risco de epidemia você pode ter casos isolados de 1% a 3,9% já você está em alerta que era o nosso livro anterior nós ficamos em alerta e de 4 a cima você tem um risco muito grande de ter epidemia de ter surtos nesse momento a gente está satisfatório mas tem alguns bairros que a gente está intensificando as visitas está orientando a população que precisa ter cuidados porque nesse livro o que nós vimos um bom tempo sem chuva então os depósitos que mais encontramos quase 50% dos focos encontrados foram em depósitos que a gente chama de depósitos móveis balde prato de planta bebedouro do animal aquilo que nós colocamos água o segundo maior é os depósitos chamados fixos piscinas ralos esses ralos de quintais a gente tem encontrado muitos focos nisso aquelas caixinhas de passagem de água e só o terceiro que é o lixo que é depósito descartável por quê? porque se não tem chuva tem pouco depósito com água esses que a gente está encontrando os focos são depósitos que nós deixamos água ou é o bebedor do animal que a pessoa não lavou combusta e sabão ou o ralo que você lavou o quintal e ele retém um pouco de água e ainda não foi telado então esses locais são os locais que nós temos encontrado foco nesses momentos embora a maioria dos focos de dengue esteja dentro dos quintais nas residências ambientes como este daqui em terrenos baldios em que moradores jogam tudo quanto é tipo de lixo como esse pote aqui por exemplo que serve para cúmulos de água de chuva são ambientes propícios para a proliferação do mosquito transmissor da dengue o mato ele não gera problema para a dengue para o Aedes aegypti mas os depósitos que estão lá os materiais que as pessoas descartam irregularmente é que é o problema hoje deu uma chuva pequena ainda não vai ter acúmulo de água mas quando chove quase o dia todo o volume de água é maior esses depósitos que estão lá possivelmente podem estar com os ovos e aí eles viram um criadouro o mosquito que se desenvolve ali ele vai voar para as residências que ele precisa de sangue para a maturação dos seus ovos então ela vai se alimentar então ela vai infestar as casas vizinhas então a preocupação do terreno baldio nesse período de chuvas ele é maior e a gente tem visto o surgimento de pernilongos nesse período também então esse pernilongos ele se desenvolve o aedes ele tem uma característica diferenciada ele coloca os ovos em vários depósitos esse mosquito comum o culix que a gente mais encontra aqui ele coloca os seus ovos ele faz a sua postura de uma vez só e aí nós temos fossas abertas nós temos água nos bueiros que são jogadas lava calçada solta da piscina e acaba ficando poças lá embaixo no bueiro onde a gente não consegue chegar e esses locais eles se desenvolvem a mesma coisa também precisa do sangue para alimentação então eles infestam as residências então nesse período que para chuvas aumenta esse mosquito comum no acumulado deste ano de janeiro até agora Três Lagoas registrou 913 casos suspeitos de dengue com pico no mês de março nenhum óbito foi registrado por dengue neste ano agora período que vai se aproximando frio e estiagem os casos vem apresentando redução mas de acordo com o coordenador os moradores devem estar sempre em alerta por mais que esteja baixo as notificações nós temos casos notificados então está circulando o vírus da dengue em Três Lagoas todos os isolamentos que nós conseguimos fazer esse ano foi isolado o sorotipo 1 é o que está circulando até o ano passado circulava o 2 também esse ano nós não conseguimos isolar só o sorotipo 1 que está circulando então nós temos circulação de vírus nós temos infestação mais alta em alguns bairros mais baixa nos outros então a gente não pode descuidar o Estado o Ministério da Saúde tem emitido alerta de epidemias de dengue tem Estado tem município que no primeiro semestre agora já estão passando por epidemia mas para o segundo semestre todos os outros tem risco de epidemia então a gente precisa estar atento não podemos descuidar precisamos fazer os cuidados básicos que é cuidar do quintal aí né gente então é importante que a população continue fazendo a sua parte mantendo os quintais limpos para evitar novos casos de dengue viu gente alguns bairros estão com índice alto de infestação do mosquito transmissor da dengue ontem deu uma chuvinha já dá uma olhada aí no seu quintal para verificar como está a situação 7 horas e 15 minutos 7 e 15 vamos ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo Neto chega aí com mais informações do setor policial Alfredo Neto bom dia novamente para você e quais são as informações agora Olá bom dia Ana ontem o SIG setor de investigações gerais junto com a Dan Delegacia de Atendimento à Mulher prenderam um homem de 35 anos por violência doméstica descumprimento de medida protetiva ameaça injúria e dano homem esse que manteve um relacionamento com uma mulher de 39 anos por aproximadamente 14, 15 anos desde 2016 a vítima vem sofrendo com um cidadão que já ameaçou os familiares dela tinha ameaçado foi feito o boletim de ocorrência em 2020 o casal precisou se separar devido às agressões e às ameaças por parte do autor e desde então a mulher vem sofrendo com os chamados estoicos que o cidadão vai dando a perseguição deixando a pessoa sem paz preocupada fazendo ameaças xingando a mulher de 39 anos por várias vezes procurou a dano delegacia de atendimento a mulher aonde registrou os boletins de ocorrência por ameaça xingamentos injúria e também difamação a mulher chegou a relatar que ela tem um comércio ele se autor teria ido ao comércio dela consumido o que ele queria e depois na hora de acertar a conta ao invés de pagar teria começado a causar um tumulto no local xingar a mulher fazer ameaça foi embora voltou simulando estar armado dizendo que ia acabar com a vida dela fazendo um sinal de arminha com a mão a vítima que novamente procurou a delegacia e por várias vezes ele descumprir a medida protetiva e colocar em perigo a segurança e a integridade da vítima a justiça determinou pelo recolhimento do mesmo para que ele cumprisse pena em regime fechado até o julgamento para que a vítima não fosse colocada em perigo a delegacia de atendimento da mulher junto com o CIG setor de infesticações gerais encontrou o homem de 35 anos autor dessas ameaças e ele foi preso ele foi levado para a delegacia onde passou por exames de corpo de delito e depois foi levado para o presídio de segurança média onde ficará até uma audiência de custódia e é claro a gente sabe que casos como esse o cidadão acaba passando pela audiência de custódia acaba saindo e ficando em liberdade para acompanhar o processo com tornozeleira eletrônica para que a justiça monitore os passos dele para ver se ele se aproxima ou não novamente da vítima fato esse que não é impedimento para muitos que mesmo com tornozeleira eletrônica aproveitando esse delay entre o tempo que ele tem para poder cometer o ilícito novamente e o tempo de resposta ele acaba acelerando para fazer o que tanto almeja tirar a paz da vítima esperamos que agora essa mulher de 39 anos tenha um minuto de paz um pouco de paz e que esse rapaz possa colocar na consciência dele que ninguém é obrigado a ficar por ninguém não é não e seguir a vida dele adiante casos como esse são rotineiros Adan que vem recebendo várias denúncias e várias queixas de mulheres vítimas de violência doméstica que em Translagoas crime só cresce nessa área delegacia que tem bastante trabalho para poder tentar trazer um pouco de tranquilidade para as vítimas Exatamente Alfredo Neto é o que a gente espera obrigada pela tua participação 7 horas e 19 minutos 7 e 19 daqui a pouquinho a gente volta para conversar com a presidente do diretório municipal do MDB porque amanhã tem encontro do MDB aqui em Três Lagoas o ex-governador André Putinelli estará aqui em Três Lagoas são as eleições 2022 vários pré-candidatos pesquisas já sendo realizadas e está dando o que falar esse encontro do Putinelli aqui em Três Lagoas 7 e 19 já já a gente fala sobre o assunto Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN e o prêmio final o Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona parabéns Maria Aparecida Cabanha Esse carro incrível é seu Muito feliz e agradecer a Deus também pela sorte a fé que eu tinha também de ganhar que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei Obrigado aos patrocinadores a você que comprou nas lojas participantes a promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você Explosão de Prêmios Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde de qualidade para Três Lagoas e região R.C.N. Notícias 7 horas e 22 minutos agora 7h22 de volta com R.C.N. Notícias bom dia a todos muito obrigada pela audiência pela sintonia nós estamos recebendo agora nos nossos estúdios a vereadora Evalda Reis que é a presidente do Diretório Municipal do MDB é hora da gente falar um pouquinho sobre eleições né gente esse ano vamos ter eleições logo começam as convenções partidárias as definições dos candidatos enquanto isso vão acontecendo as pré-reuniões os pré-lançamentos das candidaturas e amanhã o MDB realiza um encontro aqui em Três Lagoas com a presença do ex-governador André Pitinelli que é o pré-candidato do MDB ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano vereadora Evalda bom dia seja bem-vinda bom dia Ana uma satisfação como sempre estar aqui no seu programa na sua audiência né parabéns e muito obrigada pelo convite vereadora amanhã acontece esse encontro do MDB com a presença do ex-governador André Pitinelli é o lançamento da pré-candidatura dele e de outras pré-candidaturas aqui de Três Lagoas sim como acontece né essa liberdade que a política nos dá a democracia da gente estar aí andando do governador ex-governador estar andando o estado né levando a sua mensagem para construir a sua proposta de governo é muito bom ouvir as pessoas estar ao lado das pessoas ter esse contato com a população porque a população é que vota a população é que sabe da sua necessidade então esses encontros essa pré-candidatura ela é muito importante nesse momento da construção das propostas de governo e amanhã às 19 horas nós estaremos na Câmara Municipal agradecer aqui o presidente da Câmara doutor Cassiano que concedeu esse espaço em nome do partido MDB e o nosso diretório do MDB municipal todo que está aí junto né construindo esse momento bom então amanhã acontece esse encontro às 19 horas na Câmara de Vereadores é o lançamento da pré-candidatura né do Putinelli ao governo do Estado a gente só pode falar candidatura após as convenções após a homologação das chapas por enquanto são pré-candidatos mas além da pré-candidatura do Putinelli aqui de Três Lagos também vai ter o lançamento de duas pré-candidaturas de outras de pessoas aqui da cidade isso nós temos a ex né as duas a Vilma ex-vereadora que foi presidente da Câmara no momento em que a Câmara foi composta por oito mulheres então ela está retornando ao MDB colocou o seu nome a apreciação do partido do diretório a vereadora Marisa Rocha também que vai estar presente conosco está também aí colocou o seu nome à disposição do partido para lançar sua pré-candidatura também amanhã e nós teremos também Ana outros pré-candidatos também que está vindo do Estado né para estar conosco amanhã neste evento vai ter encontro aqui com várias lideranças várias lideranças do partido no caso a vereadora Marisa Rocha ela vai disputar qual cargo vai sair candidata a deputada estadual ou federal e a Vilma Lara olha Ana essa essa resposta amanhã que elas vão estar ali colocando na frente da população que está ali e os ouvintes né para definir elas definiram isso com o doutor André e amanhã estará colocando para a nossa população quem sairá federal e quem sairá estadual e como que você analisa essas pré-candidaturas você acha que o MDB essas pré-candidaturas são viáveis se faz necessária Três Lagos precisa aumentar a sua representatividade tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal vereadora com certeza né hoje nós vemos a força da mulher a conquista né dentro do espaço democrático dentro da política na iniciativa privada nós vemos que a mulher ela tem crescido e tem se valorizado e conquistado seu espaço e hoje a representatividade feminina para Três Lagoas é um momento importante e necessário para a construção das políticas públicas voltada para as questões femininas no nosso país no nosso estado e na nossa querida Três Lagoas Pois é Três Lagoas está sem um deputado estadual sem um deputado federal nós temos só aí a senadora Simone Tevich que agora é pré-candidata à presidência da república mas desde que o Eduardo Rocha foi para o governo Três Lagoas claro ganhou um secretário de governo mas por outro lado ficou desfalcado na Assembleia a gente não tem representantes na Assembleia e Três Lagoas tem 77 mil eleitores e não ter um deputado estadual é... É muito triste a gente pensar fazer essa análise política dentro do cenário de Três Lagoas com a população que você disse hoje já ultrapassou mais de 125 mil habitantes 77 mil eleitores temos total condição para que saia um deputado de Três Lagoas e a população de Três Lagoas ver nesse sentido apoiar os nossos candidatos fazer análise agora que é hora nessas pré-candidaturas que a população faça essa análise e vote corretamente aquilo que vai realmente representar o seu município na Assembleia Estadual na Assembleia Federal no Congresso e trazer essas pessoas para dentro de Três Lagoas e trazer para si também essa responsabilidade como eleitor um ponto positivo que eu vi nessa construção agora no campo democrático na política foi o título para os jovens eu trabalho muito com os jovens nessa questão nós trabalhamos dentro das mídias sociais a minha assessora Iara trabalhou bastante essa questão convidando esse jovem essa moça esse rapaz para participar do processo democrático para participar das nossas eleições vai ser uma eleição bastante assim acirrada que você vê com um olhar mais humano voltado realmente para a população então eu creio que o jovem vai fazer a diferença nessas eleições é importante ontem a gente até fazia uma enquete que eu falava sobre isso você já escolheu seu candidato ou ainda não tem muita gente na dúvida outros ah eu não vou votar mas tem que votar gente é o que eu sempre falo um ou outro vai ser eleito você precisa ajudar a escolher aquele que você entende que vai te representar melhor que vai administrar melhor o nosso país o nosso estado nossa cidade eu falo sempre assim eu tenho uma amiga de Pedro Gomes ela é bastante política participativa a Vandinha um abraço para ela e ela fala assim Evalda as vagas estão lá então lute para que você conquiste uma então se você tem um propósito você tem um objetivo se o seu objetivo é a população é o crescimento da sua cidade lute por isso trabalhe por isso e como que está o MDB em Três Lagoas Evalda você assumiu o partido esse ano no lugar do Nuna que até então estava como presidente como que está o partido está pronto está preparado reestruturado ou ainda vocês vão reestruturar para as eleições este ano olha nós estamos trabalhando nesse sentido o partido está unido o partido está coeso claro que nós temos a noção das dificuldades que o partido vem passando e graças a Deus nós estamos num momento positivo as pessoas estão se achegando os nossos diretoristas a executiva do partido estou sempre em contato pessoas retornando para o partido então estamos vivendo um momento bom e eu tenho certeza que vai ser muito positivo nessas eleições aqui de Três Lagoas você acredita que deve disputar as eleições só a Vilma e a Marisa ou outros nomes pelo MDB sim pelo MDB sim isso quantos filiados tem o partido hoje em Três Lagoas Evalda? olha nós estamos levantando esses dados porque foi me passado o partido eu tenho uma assessora que está direto fazendo esses levantamentos ligando porque ao longo do tempo muitos saíram outros entraram então logo eu trarei essa resposta para você bom e aí nós vamos ter temos aí o André Putinelli que já foi governo governador do estado por dois mandatos ex-prefeito de Campo Grande também por dois mandatos e hoje segundo as pesquisas ele tem liderado as pesquisas que tem sido divulgada para o governo do estado então é um nome forte o MDB tem ele tem a Simone também que é pré-candidata à presidência da república são duas lideranças importantes para o partido hoje nós vemos a Simone trabalhando correndo o país numa pré-candidatura parabenizo aqui a coragem da Simone sempre foi uma mulher de luta de coragem de muita sabedoria um conhecimento vasto que ela tem em todo o país em todas as áreas segmentos está aí despontando como uma pré-candidata então é um orgulho para o nosso partido ter hoje uma representante disputando aí uma pré-candidatura na presidência da república doutor André Prutinelli tem uma história tem um legado secretário de saúde prefeito governador de estado tem um grande legado assim como também Ana nós temos vários outros pré-candidatos que tem as suas histórias tem o seu trabalho feito no desenvolvimento do nosso estado então tenho certeza que nós vamos ter aí um pleito muito bacana e para o nosso estado pois é não vai faltar opção não vai faltar opção isso que é importante o cidadão né então hoje nós temos acho que quatro ou cinco pré-candidatos com nomes fortes com trabalhos constituído para o nosso estado e agora cabe durante essas pré-candidaturas o eleitor fazer essa análise e votar consciente exato bom esse encontro de amanhã ele é aberto para toda a população ou só para os filiados do MDB? aberto para a nossa população nós pretendemos receber ali as pessoas que são adeptas do doutor André que acompanhou o seu trabalho que pretende acompanhar o seu trabalho e fazer a sua análise política ouvindo ali aquele o que ele tem para oferecer para Três Lagoas e pelo estado bom então esse encontro vai ser às 19h na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas lembrando que às 11h da manhã o Putinelli vai conceder uma entrevista ao vivo no TVC agora tá gente aqui pela TVC e pela Cultura FM o Putinelli vai estar participando ao vivo para falar aí da sua visita aqui em Três Lagoas ele vai ficar aqui na cidade até sábado tem uma agenda aqui a sexta e sábado né Evalda? isso doutor André ele chega amanhã bem cedo na verdade ele chega hoje à noite né já vai dormir aqui para bem cedinho estar lá no hospital na sua área auxiliadora atender ali o administrativo o gestor da unidade logo depois ele tem a sua agenda que vai ser cumprida aí até as 21h e como você disse aqui ele estará aqui às 11h30 né quero agradecer ao Stênia ao doutor Rosário pela oportunidade que atendeu o chamado e agradecer a todos a todos que concedeu o espaço para que o MDB de Três Lagoas o nosso pré-candidato a governo do estado possa estar trazendo a sua mensagem para a população de Três Lagoas tá certo Ivalda a gente quer agradecer pela sua presença aqui hoje tá bom eu é que agradeço quero agradecer o meu partido também que eu estou no meu partido desde 99 sempre fui do MDB pretendo continuar né no MDB dando o meu melhor construindo junto com os nossos companheiros companheiros de luta companheiros que está ali desde a década de 70 isso é muito bonito né e hoje estar aí visitando essas pessoas ouvindo a história do MDB uns que já foram vereadores né e contam pra gente e traz essa experiência pra que hoje a gente possa somar eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e oportunidade que todos estão me dando também de mostrar o meu trabalho Obrigada Ivalda hoje a gente conversou com a presidente do diretório municipal do MDB a vereadora Ivalda Reis falando desse encontro do partido amanhã aqui em Três Lagos às 19h na Câmara de Vereadores aberto pra toda a população quem quiser ir lá ouvir as propostas do MDB do ex-governador agora pré-candidato ao governo do estado novamente André Putinelli é aberta a população e às 11h a partir das 11h 12h30 o governador participa o ex-governador participa então dessa entrevista no TVC agora é a eleição né gente é importante que as pessoas escutem né as propostas de todos os candidatos analisem bem a gente sabe que não vai ser uma eleição fácil aqui em Três Lagos principalmente porque a gente sabe que o município ele é administrado pelo prefeito Ângelo Guerreiro que é do PSDB né por outro lado tem vereadores do MDB que são da base do prefeito Ângelo Guerreiro e aí eu pergunto como que fica a situação a gente sabe que tem vereadores que já falaram que não vão apoiar a pré-candidatura do Putinelli mesmo sendo do MDB que vão apoiar o Ridel que é do PSDB por conta do prefeito Ângelo Guerreiro então tem vereadores que ficam aí na saia justa tá uma eleição bastante complicada aqui em Três Lagos justamente por conta disso né porque aqui o prefeito é do PSDB é claro que ele quer que as pessoas apoiem os seus candidatos né enfim são coisas da política é assim é natural né isso faz parte do jogo político do processo político mas eu garanto pra vocês que essa eleição vai pegar fogo viu 7 horas e 36 minutos e a gente vai estar aqui claro acompanhando né sempre comentando sobre esse assunto intervalinho e a gente já volta RICN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RICN Notícias Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mansini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região 7 horas e 38 minutos agora 7h38 bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia gente nós vamos acompanhar agora uma reportagem sobre o aumento de casos de câncer de boca aqui no nosso estado e com um alerta aos moradores de Três Lagoas que tem o hábito de compartilhar a bomba de tereré ou mesmo o narguile viu gente essa prática pode transmitir aí doenças sexualmente transmissíveis como o HPV tereré HPV e câncer bucal o que essas três coisas tem em comum tudo é que o compartilhamento da bomba de tereré pode ser porta de entrada para a transmissão de doenças a relação entre a bebida mais tradicional de Mato Grosso do Sul e o câncer foi tema de uma palestra aberta a toda a comunidade Três Lagoense no campus da UFMS ministrada pela professora doutora Maria Fernanda Martins Ortiz Poço que é mestre e especialista em ortodontia pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo nós vivemos uma pós-pandemia então as pessoas estão com saudade de confraternizar de se encontrar elas têm um desejo maior ainda de se relacionar e nós precisamos fazer isso com segurança não só pensando no COVID mas pensando em outras condições que também afetam a nossa saúde o câncer bucal por exemplo hoje tem como principal fator de risco o HPV nós vivemos uma pandemia de HPV e nós tivemos um aumento de 225% nos cânceres gerados por HPV no Brasil então é uma preocupação muito grande fala-se muito sobre o HPV e o câncer de colo de útero mas muito pouco fala-se sobre os 15 mil casos por ano de câncer bucal e 80% deles tem o envolvimento do vírus do HPV é um vírus que é uma doença que pode ser sexualmente transmissível mas também pode ser transmitida por objetos como compartilhamento das bombas então o evento tem o nome de tereré não somente o tereré é o vilão nessa história os narguiles e os cigarros eletrônicos também são riscos para as DSTs o alerta aumenta com a rápida popularidade dos vapors um a cada cinco jovens de 18 a 24 anos usa cigarros eletrônicos no Brasil o índice é de 10% entre os homens contra quase 5% entre as mulheres e é justamente a nossa região a que mais fuma cigarros eletrônicos com 11% a mesma pesquisa mostra que 17% dos jovens são os que mais usam o narguile compartilhamento das bombas de narguile que infelizmente tem ganhado muito espaço no nosso estado nós temos que falar também do uso do tabaco sem fumaça o tabaco de mascar que é muito comum em ambientes country que é bastante típico da nossa região a especialista também destaca a mudança do perfil do paciente que mudou de um público etilista e tabagista para homens mais jovens e não vacinados contra o HPV nós vamos falar de um problema e já estamos contemplados com a solução infelizmente muito poucas pessoas sabem ou valorizam infelizmente vacinas de HPV venceram e foram descartadas foram para o lixo então um investimento de 20% do orçamento total em vacinas até antes da pandemia porque depois isso mudou um pouquinho mas justamente porque o HPV hoje é responsável por 5 a 10% de todos os cânceres então é super importante que as pessoas tomem conhecimento desse recurso que está disponível e que não estão usufruindo pacientes jovens entre 18 e 35 anos já com lesões na orofaringe então até 10 anos atrás os principais tipos de câncer de boca eram de lábio provocado por sol e língua e agora é a orofaringe justamente por causa dessa alteração do perfil do paciente de câncer bucal não é mais somente homens na faixa de 60 anos mas pessoas realmente jovens o HPV é o grande vilão do câncer bucal prova disso são as estatísticas Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior incidência de câncer de boca em todo o país perdendo apenas para o estado do Rio Grande do Sul e Três Lagoas é o segundo pior município em números de casos de câncer bucal em todo o estado por aqui as estimativas dão conta de que a cada 100 mil habitantes 8,3 homens são diagnosticados com câncer de boca a Silvia é professora universitária e acompanhou a palestra ela é gaúcha natural do estado que mais registra incidência de câncer bucal no país e por isso reforça a importância de encontros como este eu acho essas atividades extremamente importantes porque é um tema pouco abordado e eu acho que poucas pessoas sabem da importância e dos cuidados que se deve ter em relação a esse tema então a professora Maria Fernanda é muito boa nisso e ela coloca de maneira bem prática as prevenções e tudo que circunda o tema a universitária Alana concorda eu acho muito importante o assunto que está sendo abordado o HPV eu acho muito importante para os adolescentes todos em geral aprenderem sobre esse assunto sabia já disso inclusive é bom às vezes a gente evitar compartilhar a bomba do tereré segundo o Inca 16 mil novos casos de câncer bucal são registrados todos os anos no país esse é o quinto tipo de câncer mais frequente em homens e o sétimo entre as mulheres o Brasil é o quarto país no mundo em número de lesões agora são sete horas e quarenta e quatro minutos sete e quarenta e quatro tá aí o alerta então viu gente atenção você que gosta de compartilhar a bomba de tereré né todo cuidado é pouco olha gente ontem o grupo RCN de comunicação fez a entrega do carro zero quilômetro da promoção explosão de prêmios para a ganhadora né para a moradora aqui do bairro Vila Nova Isael Espíndola acompanhou como que foi essa entrega enfim o grande dia chegou a entrega do Renault Quid a sua nova proprietária Maria Aparecida Cabanha Pereira sorteada na promoção explosão de prêmios a entrega foi feita na concessionária Guará Renault parceira desta promoção com transmissão ao vivo no programa TVC Agora Muito bom dia senhoras e senhores começando mais um TVC Agora nesta quarta-feira mais que especial para nós do grupo RCN de comunicação e é claro também para as lojas participantes desta promoção que fez história aqui em Três Lagoas Na entrega o pessoal do Aguara Renault fez toda a diferença laço vermelho para entregar esse super presente para a ganhadora da promoção muita emoção na hora de pegar o carro zerinho com aquele cheiro de carro novo Muito lindo o carro gostei maravilhoso show de bola Foram centenas de prêmios milhares de pessoas recebendo os prêmios que fizeram a diferença mas a Dona Maria foi a pessoa que hoje está desfrutando do seu carro zerinho zerinho Está aqui a chave do seu carro bom proveito já sabe o que vai fazer com o carro Primeiro vou dar uma curtida dar um voltinho na cidade Parabéns minha querida Obrigado por confiar no grupo RCN Obrigado por acreditar mesmo e faça bom proveito do seu Renault Quid Vai com Deus Está aí Dona Maria Aparecida Cabanha Pereira Agora sim vai desfrutar do Renault Quid 7 horas 7 horas e 46 minutos 7 horas 7 horas e 46 gente e começou nesta semana a castração de gatas aqui em Três Lagoas porque antes o castramóvel realizava a castração apenas dos machos agora as fêmeas também começaram a ser castradas vamos acompanhar como que está esse trabalho na reportagem da Tati Simon Em funcionamento há 4 anos o castramóvel iniciou nesta terça-feira mais um serviço a castração de felinos fêmeas um pedido antigo dos moradores que possuem gatinhos em casa e que agora já estão lotando a agenda do trailer de castração segundo o coordenador do centro de controle de zoonoses de Três Lagoas o médico veterinário Everton Ottoni a procura pelo serviço está aquecida começou nesta segunda-feira então dia 9 já teve uma boa demanda já fechou a agenda de uns 3 dias seguidos de fêmea e deixando também que não ficou de fora os machos porém agora na terça e na quinta-feira no período vespertino estava dando uma conferida na agenda ali já está mais lotado o pessoal acostumou com a castração castramóvel, macho canino e felino então a demanda já está lá para o dia 26 já de maio lotado as terças e quintas da tarde de macho porém as fêmeas ainda estão tendo vaga para esta sexta-feira desta semana e as próximas semanas sequentemente em agosto de 2018 o castramóvel se inicia com o start de cães e felinos cães e gatos machos e aí já tem quase 4 anos de castramóvel e castramão macho então a demanda a procura mas e as fêmeas e as fêmeas a gente começou com as fêmeas na parte felina então consequentemente o futuro vai ter mais abrangência a cada dia que se passa a gente quer aumentar os serviços oferecidos a todos os tutores dos pets translagoenses a dona Elza não perdeu tempo a dona de casa trouxe a gatinha a lua e foi uma das primeiras felinas a se beneficiar com o serviço ela apareceu lá em casa devia ter seus dois meses e a gente ficou com ela como ela tão pequenininha e bem bagunceira a gente acolhe todos os bichinhos que aparecem lá esse tempo atrás nós tínhamos sete gatos sete apareceu e eu não tive coragem o bichinho chega lá magrinho com fome a gente dá comida e eles ficam sempre cabe mais um sempre cai se aparecer a gente pega o bichinho de novo mas foi muito bom nem todo mundo tem esse coração generoso verdade verdade lá em casa apareceu a gente pega dá comida eles ficam e traz pra castrar e traz pra castrar ainda mais pra gata fêmea também né porque segurar segurar é difícil de 3 em 3 meses eu dava injeção porque eu tinha gata fêmea e tava caro pra castrar então eu dava injeção nelas 3 em 3 meses eu dava mas diz que faz mal né que dá câncer então agora ficou bom muito bom mesmo porque é tanto gatinho jogado nessas esquinas comendo lixo revirando tudo pra casa dos outros um bate outro chuta foi muito bom gato e cachorro foi muito bom o trailer do castramóvel começou a oferecer esse serviço nesta semana e por dia seis gatas recebem o serviço de castração de graça sem nenhum custo pro tutor dos animais e aliás uma economia que pode representar até 350 reais pro dono desses pets que é o valor que se cobra na rede particular em nossa cidade além da economia financeira fazer a castração das gatas pode também sinalizar uma série de benefícios pra saúde delas É o que explica o médico veterinário do castramóvel Hugo Nogueira A castração ela é muito importante devido ao alto índice de abandono desses animais felinos principalmente e iniciaremos a castração focando mais nessa parte de abandono lembrando que o abandono é um crime para evitar essa forma a principal causa é a castração e também evitar algum tipo de tumores alguns tipos de infecções que pode causar no útero da gata A castração de felinos fêmea acima de seis meses de idade ocorre de segunda a sexta-feira sempre no período da manhã O serviço é prestado somente para quem é morador dos bairros Vila Maria Guanabara Jardim das Orquídeas Osmar Dutra Vila Popular Jardim Carioca e Jardim Planalto Só vim até o castramóvel e aí enquanto estiver disponível a agenda a gente vai fazendo os agendamentos A castração de cães e gatos machos continua sendo ofertado pelo castramóvel agora em novo horário entre meio-dia e cinco horas da tarde às terças e quintas-feiras Sete horas e cinquenta e dois minutos Sete e cinquenta e dois Muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia quero agradecer a audiência do Hércules Evangelista desejando uma quinta-feira abençoada Andréia Domingos da Silva diz Bom dia sou do Jardim Atenas e o terreno sujo com mato alto ao lado da minha casa é o que tem Ei Andréia é complicado atenção os fiscais da prefeitura vamos dar uma passadinha lá no Jardim Atenas moradores reclamando de terrenos baldios a Rosana Batista também na audiência o Emílio Ramon também aqui comigo o Osmar Alvi Egimar Neves bom dia Estelista Nazarte também na audiência na sintonia o Sidmar Gomes também já mandou recadinho pra gente a Rose Moreira a Rosana Batista diz que ama a festa junina no início do jornal nós falamos a respeito da expectativa para as festas juninas e julinas deste ano comércio já se preparando já vendendo roupas adereços os artigos produtos para esta época do ano as festas juninas e julinas depois de dois anos de pandemia agora a população vai poder frequentar essas festas novamente tomara que a pandemia permaneça sob controle para que essas festas possam ser realizadas com tranquilidade o Ribamar Leite também na audiência muito obrigada a Ângela Nunes parabenizando a vereadora Evaldo diz que a força da mulher rompendo barreiras obrigada a todos vocês pela sintonia quem mandou recadinho para a gente também foi o Toninho lá do Parque São Carlos né Toninho bom dia ele disse olha infelizmente com esse monte de candidatos da cidade não teremos nenhum deputado da cidade vamos continuar elegendo os candidatos de fora agora nós falamos que amanhã o MDB vai lançar mais dois candidatos aqui por Três Lagoas a vereadora Marisa Rocha e a ex-vereadora Vilma Lara devem disputar as eleições deste ano também só que aumentando o número de pretensos candidatos aqui da cidade a Margarete Lopes também mandou um recadinho para a gente ela diz olha infelizmente Três Lagoas não faz um representante estadual e federal nem para o Senado mas valoriza os nossos representantes que se lançam que lançam as suas pré-candidaturas obrigada viu Margarete pela sua participação pois é gente esse é o grande problema né Três Lagoas lança muitos candidatos daqui da cidade e aí acaba não elegendo né nem deputado estadual nem deputado federal esse ano acho que o Três Lagoas vai bater o recorde de lançamentos de candidaturas de pessoas aqui de Três Lagoas tanto disputando uma vaga na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal praticamente todos os partidos vão lançar candidatos ao MDB vai lançar amanhã dois pré-candidatos o PSDB deve lançar de dois a três pré-candidatos tem o Adriano Barreto também que vai disputar as eleições neste ano fora os outros candidatos aqui deve ter uma média de oito candidatos daqui da cidade que devem disputar as eleições este ano com esse número de candidatos fica difícil realmente eleger representantes né a cidade tem 77 mil eleitores aptos a votar nas eleições este ano é um número considerável daria tranquilamente para a cidade eleger aí um deputado estadual e um deputado federal com apoio da região da Costa Leste mas o grande problema é que saem muitos candidatos da cidade e sem contar que os candidatos de fora recebem muitos votos aqui também né tem candidatos que vem de fora e que recebe uma votação considerável aqui da cidade depois nem lembra de Três Lagos essa que é a verdade né faz um acordo com alguma liderança política vem aqui pega os votos da cidade são considerados aqueles candidatos para quedas né só aparece aqui de vez em quando e aí fica complicado as pessoas precisam analisar bem aí escolher bem seus representantes ajudar Três Lagos eleger um deputado estadual um deputado federal né uma cidade da importância de Três Lagos com quase 120 mil já passou 120 mil habitantes 123 mil habitantes não ter um representante na Assembleia Legislativa é um absurdo né Três Lagos não tem nenhum deputado estadual nenhum deputado federal olha a região de Dourados eu sempre falo isso quantos candidatos tem a região de Dourados quantos deputados tem a região de Dourados né tanto deputado estadual deputado federal sempre consegue eleger um número bom de representantes aquela região da Grande Dourados e a Três Lagos a região aqui da Costa Leste nada né eu não digo só Três Lagos não a Costa Leste está órfão de representantes né nós não temos nenhum deputado estadual nenhum deputado federal então está na hora das nossas lideranças também deixarem de olhar só para o seu umbigo e olhar para a sociedade como um todo né porque eu não concordo com a formação de novas lideranças com que o outro seja eleito então vamos lançar um monte de candidatos para Três Lagos não eleger ninguém é bem assim o pensamento de algumas lideranças políticas de Três Lagos e quem padece quem sofre com tudo isso somos nós é a população é a sociedade que fica aí a ver navios né às vezes tem tantos assuntos importantes que a gente precisa mostrar na nossa força política ter representantes não tem ninguém para representar a gente para cobrar a gente lá cada um pensando no seu interesse né pensando em si próprio no seu grupo político 7h57 gente daqui a pouquinho vamos ter o CBN né a Dani Wester chega agora com os destaques daqui a pouquinho no RCN Notícias para quem fica pela TVC gente continua com o programa CBN Campo Grande e a Dani traz os destaques do programa de hoje Dani Olá, bom dia estamos aqui preparando o jornal CBN Campo Grande de logo mais vamos trazer uma reportagem especial sobre um menininho daqui da capital um estudante que tem dificuldades para se locomover ele usa um andador e não conseguiu vaga em uma escola perto da casa dele também vamos falar sobre a queda da inflação em Campo Grande entre os meses de março e abril além disso temos entrevista com Vanessa Coim empresária do ramo da fabricação de aço aqui em Mato Grosso do Sul vamos falar então como anda esse mercado no estado temos ainda entrevista com o Justiniano Vavas ele que é presidente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul e vai falar da importância da imunização é daqui a pouquinho aqui na CBN Campo Grande Obrigada Dani daqui a pouquinho depois do RCN Notícias tem o CBN Campo Grande para quem fica pela TVC porque pela Rádio Cultura FM o Antônio Luiz comanda Bom Dia Futura com as melhores músicas que toca de bom aí Antônio Luiz Olha, a gente inclusive faz um apanhado não só das músicas que tocam hoje em dia os sucessos mas também daquelas músicas que trazem saudade que trazem boas recordações aqueles bons flexbacks que bom e a Bia inclusive participa junto com a gente aqui trazendo informações isso é entretenimento e informação isso mesmo até as 11 horas da manhã depois a gente volta com o TVC agora junto com a TVC exatamente a programação da cultura e da TVC tá gente casadinha aqui para vocês olha, eu quero agradecer também a audiência do Daniel Acácio na sintonia Daniel Acácio sempre na audiência né Daniel obrigada viu pela audiência lá no Jardim das Acácio quero mandar um abraço também para o vereador Silverado né Silverado bom dia obrigada pela sintonia pois é Silverado é complicado a situação né a gente tem que aumentar os nossos representantes não é verdade quem mandou recadinho para a gente aqui também deixa eu ver aqui antes da gente encerrar o João e a Leide também na audiência obrigada viu pela sintonia tá dizendo olha bom dia Ana esse povo que reclama de tudo se tá frio tá reclamando se tá calor tá reclamando nunca agradece por nada né que venha o frio e dá-lhe chocolate quente aí é bom né obrigada querida pela audiência você que mandou recadinho aqui eu falei esse friozinho é bom para engordar eu hein Antônio Luiz tô de boa hein tô sossegada quem mandou recadinho para a gente também foi a Edneia lá do bairro Vila Piloto né Edneia obrigada pela sintonia minha querida ela diz bom dia Aninha que Deus ilumine você sempre ou minha querida abraço saudades de você tá o Almir Lopes também mandou recadinho para a gente muito obrigada Lula da Fazenda Cássia diz bom dia Ana estou aqui no serviço e ouvindo vocês ai que gostoso hoje tá bom trabalhar né Lu não tá tão calor a Maria Nenê também na sintonia ela diz olha bom dia eu amo frio e bolo de milho e quentão aí é bom hein bolo de milho eu também adoro viu muito bom obrigada querida pela sintonia quem mandou recadinho aqui para a gente também diz bom dia Ana eu estou amando esse frio Ana mais melhor do que esse calorão que tem feito sem dúvida né a Marcia Sueli que mandou esse recadinho para a gente né Marcia obrigada a Ricarda Maria lá do Jardim Alvorada também oi eu amo frio no Jardim Alvorada todos os dias estou na audiência ô Ricarda obrigada um abraço para você e para todos aí no Jardim Alvorada pela sintonia quem mandou recadinho aqui também oi Ana bom dia hoje o ônibus da justiça vai estar na escola municipal Nelson Custódio ah olha aí gente atenção você né que estava perguntando a respeito do ônibus da justiça que está querendo algum serviço aí de graça o ônibus da justiça itinerante vai estar lá na escola Nelson Custódio tá bom então se você quer algum serviço é só procurar o pessoal lá da escola Nelson Custódio ah outros recadinhos aqui não dá tempo de eu ler todos gente mas eu quero agradecer muito a audiência de todos vocês já são oito e dois né Antônio Luiz já não dá tempo de mais nada muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia a gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma excelente quinta-feira e até amanhã 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN e o prêmio final o Renault Kwid zero quilômetro já tem uma dona parabéns Maria Aparecida Cabanha esse carro incrível é seu muito feliz agradecer a Deus também pela sua sorte pela sua fé que eu tinha também de ganhar que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei obrigado aos patrocinadores a você que comprou nas lojas participantes a promoção explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você explosão de prêmios grupo RCN juntos a gente faz a diferença essa POV From pw 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 pw